Música O Distrito de Palma, na cidade de Santa Maria, é sede do primeiro roteiro técnico Simula Arroz. Um evento organizado pela EMATER, pela UFSM e pelo Instituto Rio Grandense do Arroz. Com a temática A Pesquisa Vai à Lavoura, o evento traz a importância do conhecimento que é construído na universidade, sendo trazido para o campo. A nossa pesquisa dentro da universidade, ela às vezes tem uma limitação de aplicar ela. Então, uma das maneiras de nós diminuir essa dificuldade de transferir conhecimento da universidade para o produtor, é realizar experimentos a campo, dentro da lavoura dos produtores, e depois, à medida que os resultados vão aparecendo já, nós já chamarmos produtores e técnicos para compartilhar esses resultados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, respondendo por cerca de 70% de toda a produção nacional. Mesmo com os altos índices de produtividade, o cultivo do arroz atualmente também passa por uma crise econômica. Hoje, nós estamos passando por uma crise econômica dentro da lavoura de arroz. Não é a primeira e não vai ser a última. Infelizmente, por problemas do nosso país, muitas vezes, com a carga tributária, a questão de logística. Enfim, não são por problemas técnicos, porque nós, tecnicamente, andamos par e passo com os países mais avançados do mundo na produção de arroz. Nós, neste 1 milhão e 100 mil hectares que cultivamos, temos médias, talvez só inferiores ao Egito hoje, porque também plantam uma área muito menor e tem toda a fertilidade do vale do Rio Nilo, onde se cultiva arroz. Um dos pilares da universidade é a extensão, que tem como objetivo levar o conhecimento e a produção acadêmica para a comunidade. Agricultores e profissionais da área estão cada vez mais vendo a importância dessa troca entre o campo e a universidade. A gente percebe que os produtores, muitas vezes, nos cobram ações da universidade. E eu acho que momentos como esse são importantes, porque esses momentos vão servir para que a universidade também consiga enxergar as necessidades do campo, do meio rural. E se existe uma necessidade no meio rural e se a universidade está disposta também a trabalhar nesse sentido, eu acho que os dois lados saem ganhando. Esse programa de vocês é bem interessante, eu estou conhecendo ele agora, mas realmente é muito importante para os produtores para poder se planejar, para poder simular realmente a produção de arroz. E essa integração do produtor com a universidade, da universidade com as outras instituições, como o IRGA, é muito importante. Eu fiquei muito contente de ver isso aqui em Santa Maria. Olha, em minha forma de pensar, é tudo. Em futuro, nós realmente precisamos produzir um pouco mais no mesmo agricultor, e esse exchange de informação entre países, entre pessoas, entre pessoas, entre pessoas, em um nível de farmácia e um nível de pesquisa, é uma ótima ideia, é muito importante. O projeto que deu origem ao modelo Simula Arroz iniciou em 2003, quando o Grupo de Agrometeorologia da UFSM iniciou experimentos com a cultura do arroz no Departamento de Fitotecnia. A versão 1.0 do Simula Arroz foi lançada durante o 8º Congresso Brasileiro de Arroz Irrigado, em agosto de 2013. Até 2015, foram realizados testes em lavouras comerciais de arroz irrigado, nas seis regiões orizícolas do Rio Grande do Sul, visando verificar a capacidade produtiva do modelo em condições de lavoura, e assim promover o uso do modelo a campo. Eu julgo de suma importância, não somente pelo encontro, mas pela parceria, parceria que a Universidade tem com o IRGA, com a Unipampa, com produtores da região e com a equipe. Tudo isso funciona e consegue ser organizado graças a uma equipe que trabalha. Somente os dois professores que são responsáveis por esse projeto, ou três, não fariam isso. Então tem uma equipe de pós-graduando, doutorando, mestrando e graduando, que juntos trabalham, e tem feito muito esse tipo de trabalho a nível de campo. Eu acho isso de fundamental importância aí, e que isso só tende a aumentar, e que sirva de exemplo também para outros grupos, outras equipes. Não seria possível, no meu entendimento, nós trabalharmos de maneira isolada. Hoje já não tem mais como fazer isso, então é muito importante essas redes de colaboração entre diversos pesquisadores das instituições públicas.